Confira agora a agenda do final de semana em TAPES. Nessa sexta tem Noite das Pizzas no restaurante Recanto dos Sabores com música ao vivo. O rodízio é R$ 22,90 e de brinde você leva uma Coca-Cola. Na IAPT tem baile com a banda Solos a partir das 11 da noite. O ingresso antecipado está à venda do Maciel Café a R$ 15,00 masculino e R$ 10,00 feminino. No sábado no Sindicato tem baile com a banda Coração Show. E no Clube Náutico Tapense a Infinity Club promove carnaval fora de época com show do grupo Arrasta. No segundo lote de ingresso o valor é R$ 30,00. Se você tem um evento e quer promovê-lo na Lagoa TV, envie uma mensagem para o WhatsApp pelo 5182401564. A agenda é gratuita.